Em muitas regiões, as pessoas tomam cuidado com o que bebem, porque sabem que alguns suprimentos de água estão sendo contaminados pelo que é chamado de poção de bruxa, ou seja, substâncias tóxicas. Por causa dessa poluição, a água pode deixar de ser sustentadora e protetora da vida para tornar-se transmissora de micro-organismos causadores de doenças e de poluentes químicos. Num único ano, a humanidade despeja 130 milhões de litros de petróleo nos oceanos do mundo, produzindo um oceano de dificuldades. A água contaminada tornou-se o maior fator responsável por mortes no mundo. Pelo menos 25 mil pessoas morrem todo dia pelo uso de água contaminada. A água contaminada afeta drasticamente a saúde física. Cerca de 200 milhões de pessoas sofrem de esquistossomose, a doença do caramujo que provoca anemia, mal-estar, saúde precária e até a morte, e que é causada pelo contato de água contaminada com a pele. 5 milhões de pessoas têm tracoma, uma das principais causas de cegueira, por causa do uso de água contaminada para banho. E uns 2 bilhões de seres humanos não têm água potável para consumo. Adicionalmente, a crescente poluição das fontes de água é responsável pela proliferação de algas tóxicas. As dinoflageladas, um tipo de alga, produzem uma toxina que mata os peixes. Bem tendo como pano de fundo tais informações, veja como a Bíblia compara as pessoas ruins em Isaías, no capítulo 57, versículos 20 e 21, que diz Portanto, a condição física e biológica dos mares de hoje, já descrita previamente em nossa introdução, ilustra fortemente a condição moralmente imunda da sociedade humana hoje. Em consonância com isso, o discípulo Judas usa a mesma metáfora do mar turbulento e sujo para descrever os homens imorais de seus dias. Ele os chama de, abre aspas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias causas para vergonha. Fecha aspas. Está em Judas, versículos 4 e 13. Portanto, como descrito aqui, os iníquos lançam diante da vista pública a lama e a sujeira de seus excessos e espumam seus próprios atos vergonhosos. Como tais textos descrevem aptamente o alarmante aumento das práticas aviltantes no mundo moderno. Prevalece todo tipo de imoralidade sexual, vício de drogas, violência, uso de fumo, mentira, roubo e embriaguez. Muitos acham essas práticas normais. Contudo, normal tem sido definido como aquilo que está de acordo com a norma, um princípio, regra, lei ou padrão. Com base nisso, pergunte-se, é normal a infidelidade marital, que resulta em dores emocionais, homicídios e até suicídio? É normal o uso do fumo e das drogas em geral, que constituem um suicídio passivo, gradual, e que resultam na destruição dos neurônios? São normais a mentira e o roubo, que privam as pessoas de seus legítimos direitos e de seus benefícios legítimos? É normal a violência que oprime os mais fracos, causando a degradação, o rebaixamento, a humilhação física, emocional e moral? Vejamos qual é o conceito de Jesus Cristo a respeito do assunto. Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23, onde ele disse, Outro sim, ele disse, O que sai do homem é o que avilta o homem, pois de dentro, dos corações dos homens, saem raciocínios prejudiciais, fornicações, ladroagem, assassínios, adultérios, cobiças, atos de iniquidade, fraude, conduta desenfreada e um olho invejoso, blasfêmia, soberba, irracionalidade. Todas estas coisas iníquas saem de dentro e aviltam o homem. Bem, a palavra aviltar, usada aqui por Jesus, é definida como tornar sujo, corromper a pureza, violar a castidade. A expressão tornar sujo pode ser ilustrada como uma sopa, nutritiva e saborosa, feita com toda a limpeza, mas que alguém, inadvertidamente, derrama na toalha da mesa. É comum se ouvir a interjeição, e sujou a toalha da mesa. Mas a sopa não era limpa? Como algo limpo pode sujar a toalha? Porque ela não foi feita para ficar na toalha, e sim no recipiente apropriado para ela. Em tal recipiente ele é limpa, mas fora dele, na toalha, a mesma sopa constitui sujeira. O mesmo pode ser dito das relações sexuais. Elas foram providas por Deus para dar alegria dentro do casamento, que é o recipiente adequado para elas. Mas fora deste recipiente, ela é tão suja e asquerosa como a sopa na toalha. A segunda definição de aviltar, corromper a pureza, pode ser ilustrada com a ação de adicionar uma substância alheia ou um veneno a uma substância ou componente líquido químico. Isso corrompe a pureza daquela substância. Do mesmo modo, a infidelidade marital introduz um elemento estranho alheio ao relacionamento a dois. O fumo e as drogas, em geral, produzem toxinas na corrente sanguínea, corrompendo o suave funcionamento das células. Também a mentira ou falsidade religiosa, baseada em ideologia humana e demoníaca, corrompe a pureza da verdade cristalina da palavra de Deus. Isto dificulta o entendimento da Bíblia. É por isso que se diz que as meias verdades são piores do que as mentiras. Porque misturam verdades com mentiras. E a pessoa, incauta, acaba comprando o pacote todo. A última definição, violar a castidade, aplica-se bem à imoralidade sexual, à violência, que viola a integridade física, mental, emocional e moral. Mas voltemos agora à comparação biblicamente pautada dos iníquos com o mar sujo e contaminado. Curiosamente, em meio ao lama sal de poluição e de sujeira, bem no fundo do mar, encontramos algo totalmente alheio a esse cenário lúgubre. Algo de rara beleza e de preciosidade natural. As preciosas pérolas. Sim, as pérolas, aquelas gemas preciosas que constituem as joias naturais do mar, encontradas em conchas de ostras e de outros moluscos. A Bíblia compara a pérola com a sabedoria divina. Em Jó, capítulo 28, versículo 18. Ademais, Jesus ilustrou a verdade bíblica com a pérola. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele diz, Não deis aos cães o que é santo, nem às pérolas aos porcos. No caso, pérolas ali significa a verdade bíblica. E também ilustrou a preciosidade do reino dos céus por comparar tal reino a uma pérola de grande valor, a respeito da qual um comerciante viajante em busca de pérolas vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Conforme Mateus, capítulo 13, versículo 45. Adicionalmente, os doze portões da figurativa cidade santa, a Nova Jerusalém, são de pérolas, conforme Apocalipse ou Revelação, capítulo 21, versículo 21. De fato, as pérolas têm um lugar destacado nas escrituras e na vida das pessoas. Em sentido figurado, a pérola é usada para referir-se a pessoas de excelentes qualidades e é nesta acepção que usaremos tal joia preciosa. Mas, assim como acontece nos mares e nosso ecossistema, o mesmo se dá em meio ao mar aviltado, imoral e contaminado da sociedade humana. Ainda existem preciosas pérolas, pessoas de elevada moral, tementes a Deus, protegidas nas conchas, sim, nos invólucros duros e calcários, não das ostras literais, mas nos invólucros da personalidade cristã, desenvolvida mediante o sério estudo e a dirigente aplicação da palavra de Deus em cada aspecto da vida diária. As testemunhas cristãs de Jeová, de modo coletivo, fornecem prova incontestável de que é possível coexistir como pérolas, como pessoas de elevada moral, em meio ao lama sal da aviltada sociedade humana apartada de Deus. E uma razão básica para que as testemunhas cristãs de Jeová mantenham esse elevado padrão de moral é o fato de que o nosso Deus, Jeová, é santo. Consequentemente, o seu povo precisa ser santo. É o que nos mostra com bastante seriedade as palavras de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 7, que nos diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu, no entanto, cheguei a ver Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as orlas da sua veste enchiam o templo. Acima dele, do manto de Jeová, havia serafins de pé. Serafins é uma categoria de anjos, que está ligada diretamente com a santidade de Jeová. Continua o versículo 2. Cada um tinha seis asas, com duas cobria a sua face. Isso até nos faz lembrar de Gênesis 24, versículos 64 e 65, onde fala sobre uma personagem bíblica, fiel, cobrir a sua face, mostrando respeito. E com duas cobria seus pés. Isso nos remete até, mentalmente, para Êxodo 3, 6, onde fala que Moisés deveria retirar as suas sandálias porque estava num local santo. E com duas voavam. E este clamou para aquele e disse, Santo! Santo! Santo é Jeová dos exércitos! A plenitude de toda a terra é sua glória! e os pivôs dos limiares começaram a estremecer diante da voz daquele que clamava que a própria casa encheu-se gradualmente de fumaça. E eu passei a dizer, Ai de mim! Pois a bem dizer, fui silenciado, porque sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o próprio rei, Jeová dos exércitos! Em vista disso, voou para mim um dos serafins, e na sua mão havia uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz. E ele passou a tocar-me a boca e a dizer, Eis que isto tocou os teus lábios, e teu erro sumiu e o próprio pecado teu está expiado. Então, esse texto mostra que Jeová é absolutamente santo. E ele possui anjos que estão numa situação específica de manter a santidade de Jeová no seu povo. Inclusive, a Bíblia fala que realmente os anjos participam nesse papel de manter a santidade. Por exemplo, Mateus capítulo 13 versículos 41 e 42 fala dos anjos removerem aqueles que estão causando prejuízo, que estão causando degradação entre o povo de Deus. Eles são removidos do meio do povo de Deus. Também Isaías capítulo 52 versículo 11 ressalta a importância da santidade. Nos diz assim, Desviai-vos, desviai-vos, saí de lá, não toqueis em nada impuro, saí do meio dela, mantende-vos puros, vós os que carregais os utensílios de Jeová. Então, precisamos manter-nos apartados de toda a falsidade, de toda a religião falsa. Nós que temos os preciosos tesouros espirituais da parte de Jeová, que incluem, inclusive, o conhecimento exato da verdade bíblica. É interessante que a palavra hebraica para santidade transmite a ideia de separação, exclusividade ou santificação para Deus. O estado de ser separado para o serviço de Deus. Para fazermos jus a esta definição, precisamos, então, tomar certas medidas, entre as quais estão as seguintes. Primeiro, exercer fé no sacrifício de Cristo, que nos purifica do pecado, conforme 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. Segundo, esforçar-nos seriamente em prol da justiça, conforme mostra Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, onde diz que Jeová não é parcial, mas em cada nação, aquele que o teme e que faz a justiça lhe é aceitável. Terceiro, revestir-nos da nova personalidade e usar o raciocínio para notar e reconhecer a diferença entre os modos do mundo e os modos limpos de Deus. Isso está baseado em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2 e Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10 e 12 a 14. Também, dar a Deus adoração exclusiva dentro das nossas circunstâncias individuais. conforme Jesus disse em Lucas 4, 8, é a Jeová teu Deus que tens de adorar e é somente a Ele que tens de prestar serviço sagrado. E em consonância com isso, João, capítulo 4, versículo 24, fala que Deus é Espírito e os que adoram têm de adorá-lo com Espírito e verdade. A palavra de Deus e a organização de Deus nos ajudam a identificar aviltamentos e a evitá-los. A Bíblia contém leis contra transgressões específicas. Nossa organização destaca princípios bíblicos que podem proteger-nos contra aviltamentos, tais como o uso do fumo, vício das drogas e a jogatina, mesmo que algumas destas práticas não sejam especificamente mencionadas na Bíblia. Nós podemos ilustrar isso com o texto de 2 Coríntios, no capítulo 7. E o versículo 1 que nos diz Portanto, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade em temor de Deus. Então aqui fala sobre evitar a imundície da carne, tudo aquilo que polui o corpo físico, mas também a imundície do Espírito. Então o nosso Espírito, que é a nossa atitude mental predominante, é a nossa inclinação mental, foi criado para refletir os atributos de Jeová. Amor, justiça, sabedoria e poder. Mas vamos exemplificar agora com o fumo. Fumar não é uma demonstração de amor, nem por si mesmo e nem por outros que são obrigados a inalar a fumaça perniciosa. também não é uma demonstração de justiça, pois não é justo tratar com tal descaso uma obra prima da criação de Jeová que é o corpo humano. Tampouco seria uma demonstração de sabedoria, pois não é sábio encurtar a vida, praticar um suicídio passivo e gradual deliberadamente com conhecimento de causa. E por fim, não demonstra poder sobre a sua própria vontade, pois o fumante torna-se escravo do vício. Então vejam como este problema, este vício, ou quaisquer vícios que existam, violam os quatro atributos básicos de Jeová, amor, justiça, sabedoria e poder. Mas, felizmente, milhões de pessoas com inclinação justa mantêm-se limpas. Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 4, predisse que pessoas de todas as nações mudariam para um modo superior de vida. Diversos fatores tornam isso possível. O ensino divino por meio da palavra de Deus para andarem nos seus caminhos, conforme o Salmo 119, versículo 105, que nos diz que lâmpada para o nosso pé é a palavra de Deus e luz para a nossa senda, para o nosso caminho. Também, tais pessoas reconhecem a necessidade de estar à altura e manterem as elevadas normas bíblicas de conduta, o que requer limpeza física, moral e espiritual, de acordo com o Salmo 24, versículos 3 e 4. Associarem-se com a nação santa que Deus purificou e chamou para fora das trevas espirituais também os ajuda a manterem-se limpos, conforme Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Bem, faça-se hoje a todos o convite imparcial de adotar um modo de vida limpo, mas quem o aceita? Quais são as características fundamentais daqueles que se voltam para Jeová, que querem realmente viver de acordo com as suas normas elevadas de conduta? A Bíblia nos aponta quais as características, as peculiaridades de tais pessoas. Vejamos Ezequiel, capítulo 9, e o versículo 4. Nos diz, E Jeová prosseguiu dizendo, Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e tens de marcar com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as coisas detestáveis que se fazem no meio dela. Então, vimos aqui a primeira característica. são pessoas que suspiram e gemem por causa das coisas detestáveis que ocorrem. Elas se sensibilizam e elas reagem de modo a querer o correto. Uma outra característica está em Mateus, capítulo 5, versículo 6, que nos diz assim, Felizes os famintos e sedentos da justiça, porque serão saciados. Então, aqueles que têm fome da verdade e da justiça. E por fim, podemos ver Atos, capítulo 13, versículo 48. Que nos diz, Quando os das nações ouviram isso, começaram a alegrar-se e a glorificar a palavra de Jeová, e todos os corretamente dispostos para com a vida eterna tornaram-se crentes. Então, vejam que são pessoas que alimentam a esperança de viver para sempre, que querem viver para sempre, que não suportam a ideia de pensar de forma ilógica que esta vida é tudo o que há. Então, que entendem que o ser humano, como criatura que tem consciência, espiritualidade, uma criatura distinta de todos os demais seres que existem, deve viver para sempre, tem a noção da eternidade, precisam viver para sempre. Então, essas pessoas são corretamente dispostas para com a vida eterna. E hoje, uma grande multidão de pessoas está sendo limpa dos aviltamentos do mundo. Visto que Jeová nos convida a servi-lo, não devemos pensar que não conseguiremos fazer as mudanças necessárias. Antes, devemos aproveitar as provisões de Deus para possibilitar tais mudanças. Essas provisões incluem a Bíblia, a oração, o Espírito Santo e cristãos maduros na congregação. Mas vamos falar agora um pouco mais sobre esta provisão específica, o Espírito Santo ou força ativa de Deus. Ela é a mais poderosa força do universo. Pense nisso! E para ilustrarmos o que esta força pode realizar, voltemos nossa atenção para o período israelita na época dos juízes. Vejamos o que diz Juízes, capítulo 16, versículos 1 a 3. Nos diz assim, Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrando foi ter com ela e relatou-se aos gazitas, dizendo-se, Sansão entrou aqui! Cercaram-no, pois, e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira no portão da cidade e ficaram quietos a noite inteira, dizendo, Assim que amanhã clarear, então teremos de matá-lo. No entanto, Sansão ficou deitado até a meia-noite e então se levantou a meia-noite e foi segurar as portas do portão da cidade e as duas ombreiras e arrancou-as junto com a tranca e as pôs sobre os seus ombros e foi carregá-las para cima ao cume do monte que está de fronte de Ebron. Vejamos agora a profundidade do que foi relatado aqui. O Espírito Santo de Jeová revela estar com Sansão e, ao levantar-se à meia-noite, ele arranca os batentes da porta da cidade com seus postes, carregando-os de lá para o cume de um monte de fronte de Ebron. O que estava envolvido nesta proeza extraordinária? qual era o piso daquele portão? Bem, as portas dos portões de uma cidade eram geralmente de madeira recoberta com placas de metal. De outro modo, o inimigo poderia atear fogo nelas. Algumas talvez fossem de ferro, como se dava nos dias dos apóstolos, de acordo com Atos 12, versículo 10. Encontraram-se certas pequenas cidades da Síria que tinham portas maciças de pedra, feitas de um bloco único de uns 3 metros de altura, que girava em pivôs em cima e embaixo. Então, tomemos como exemplo este portão. O metro cúbico de pedra maciça pesa cerca de uma tonelada e meia. Supondo que a espessura fosse de aproximadamente 30 centímetros, o que é uma modesta estimativa, teríamos um portão de cerca de 4 a 5 toneladas. pesado é isto? Utilizando outros métodos de comparação. Seria equivalente a 80 sacos de cimento ou a um caminhão Mercedes-Benz, destes que fazem entregas de materiais de construção. Se o portão fosse de madeira maciça, o cálculo não mudaria muito. Mas os motivos para assombro não param por aí. Gaza fica a cerca de 5 quilômetros do mar Mediterrâneo e está numa planície pouco acima do nível do mar. Mas Ebron fica a 914 metros acima do nível do mar. Imagine a força necessária para subir a uma altitude de cerca de mil metros acima do nível do mar com tal peso colossal sobre a cabeça. e isto por um percurso de 50 quilômetros. Imagine andar 50 quilômetros a pé com um caminhão Mercedes-Benz sobre a cabeça subindo uma elevada montanha. Tudo isso era claramente uma manifestação de poder milagroso tornado possível unicamente pelo Espírito Santo de Jeová. A proeza de sanção foi feita por meio do poder energizante do Espírito de Jeová. Poder sanção realizar esta espantosa façanha indica que ele ainda tinha o Espírito de Deus. Isto argumenta contra ele ter ido à casa da prostituta para fins imorais. De fato ele foi lá apenas para esconder-se para ter um lugar para ficar até a hora dele agir. Isto foi uma grande humilhação para os filisteus visto que deixou a cidade de Gaza fraca e desprotegida contra intrusos. Leve-se em conta que Gaza se localiza na estrada principal que ligava o Egito à Palestina. A sua importância provia mormente de sua localização nesta estrada principal. Isto tornava Gaza um portão tanto para caravanas como para o trânsito militar. Imagine que humilhação para Filístia e para o seu falso deus Dagon tirar da cidade o que a protegia deixá-la totalmente desguarnecida completamente nua diante dos inimigos. Gaza está situada a uns 80 quilômetros a oeste e sudoeste de Jerusalém de modo que a notícia chegou rápido aos israelitas fortalecendo-lhes a fé. Em adição a tudo isso Gaza era uma das cidades onde se haviam estabelecido os Anakins desde os tempos de Josué. Eles constituíam uma raça ou tribo de pessoas de tamanho extraordinário. A palavra Anakim se origina de seu ancestral Anak que significa pescoço comprido isto é de estatura alta. Estavam no mesmo padrão dos gigantescos Emins e refaíns sendo que destes últimos se originou o gigante filisteu Golias de cerca de 3 metros de altura séculos depois. Os moabitas chamavam os refaíns de Emins que significa coisas temíveis e os amonitas os chamavam de Zanzumins aqueles que tramam aqueles que fazem tramóia conforme Deuteronômio 2 19 20 Moisés nos seus dias fez a pergunta Quem se pode manter firme diante dos filhos de Anak em Deuteronômio 9 2 No tempo devido Jeová deu a resposta expressa num único homem Sansão Agora considere outro exemplo Vamos agora rumar para a última metade do décimo século antes da era comum Leamos agora Primeiro Reis capítulo 18 e o versículo 45 nos diz assim E no ínterim sucedeu que os próprios céus se enegreceram com nuvens e vento e começou a haver um grande aguaceiro e Acabe seguiu no carro e foi para Jezreel Então imagine a cena O rei Acabe sai numa investida veloz fustigando cruelmente os seus cavalos que conduzem o seu carro de guerra para chegar o mais rapidamente possível à cidade de Jezreel na sua residência real a fim de informar a sua iníqua esposa a rainha Jezabel sobre a morte dos 450 falsos profetas de Baal executados às ordens de Elias O percurso até Jezreel é de cerca de 30 quilômetros e o que acontece a seguir versículo 46 E a própria mão de Jeová postou estar sobre Elias de modo que ele singiu seus quadris e foi correr adiante de Acabe até Jezreel Elias cujo nome significa meu Deus é Jeová energizado pelo espírito de Jeová ultrapassa os cavalos de Acabe e mantém-se sempre na frente até chegar a Jezreel O que estava envolvido neste milagre? Bem, considere a maratona um percurso de 42 quilômetros e 195 metros Em 1980 numa famosa maratona em Nova York 14.012 participaram e destes 12.622 conseguiram ir até o fim Foram representados 44 países O vencedor foi Alberto Salazar no tempo então espetacular de 2 horas 9 minutos e 41 segundos correndo a uma velocidade média de aproximadamente 20 quilômetros por hora Este foi um feito de um corredor preparado treinado anos a fio Agora um especialista em cavalos disse que a velocidade média de um cavalo robusto e veloz como era o caso dos cavalos dos reis antigos é de pelo menos o dobro disso ou seja 40 quilômetros por hora sendo este ainda um cálculo moderado Isto mostra que o campeão de maratona treinado preparado condicionado por alimentação apropriada chegaria pelo menos uma hora depois dos cavalos de acabe e Elias um homem já com certa idade evidentemente não treinado fisicamente chegou na frente deles mas alguém talvez diga isso é coisa do passado hoje não acontecem coisas assim será que não mesmo considere o anuário das testemunhas de Jeová de 1986 páginas 97 a 98 lá relata que em Coquês na Bolívia ocorreu em 1970 um evento com um irmão chamado Toríbio Cruz que dá evidência de como Jeová ajuda seus servos sob tais circunstâncias na ocasião o superintendente de distrito sua esposa bem como o superintendente de circuito e um casal de missionários fizeram uma visita àquela cidade os aldeões prepararam uma armadilha para os visitantes não desejados disseram nisso que a cidade queria ouvi-los na praça pública chegando lá perceberam a armadilha correram para o carro e partiram rapidamente enquanto a turba lançava sobre eles uma chuva de pedras mas o irmão Toríbio não teve a mesma sorte a turba pegou Toríbio enquanto os outros tentavam escapar bateram bateram-lhe tão selvagem que ele pensou que por certo iria morrer mas conseguindo finalmente escapar começou a correr com a turba logo atrás dele ele chegou então a um riacho profundo e de correnteza largo demais pensou ele para pular para o outro lado mas ele não tinha opção a turba estava atrás dele o que é que ele fez então orou a Jeová correu pulou com todas as suas forças e para sua própria descrença ele conseguiu caiu do outro lado do rio em terra seca quando a turba chegou às margens do riacho restava-lhes apenas observar espantados à medida que Toríbio desaparecia da vista no outro lado o relato diz que o inacreditável pulo de Toríbio aparentemente convenceu o povo de que seu Deus o ajudara em vez de queimarem a casa dele como haviam feito no passado eles a deixaram intacta ele pôde voltar à cidade e viver sem ser molestado e tornou-se o superintendente presidente do corpo de anciãos da congregação local e o tema da experiência Jeová provê a saída tudo isso mostra a veracidade das palavras de Isaías no capítulo 40 versículos 29 a 31 que nos diz ele ele Jeová dá poder alcançado e faz abundar a plena força para aquele que está sem energia dinâmica rapazes tanto se cansarão como se fatigarão e os próprios jovens sem falta tropeçarão mas os que esperam em Jeová recuperarão poder acenderão com asas quais águias correrão e não se fatigarão andarão e não se cansarão isso mostra que Jeová pode usar seu espírito quando e como quiser para ajudar seus servos o que precisamos é confiar nisso o espírito de Deus pode ajudar nos a vencer maus hábitos fortemente arraigados temos muitos exemplos disso e voltando agora a ilustração da pérola é interessante que a pérola é formada quando uma diminuta partícula penetra na ostra quando ela está no mar a ostra envolve a intrusa numa substância perlífera chamada nácar uma substância branca brilhante e irisada com as cores do arco-íris que reveste interiormente as conchas dentro em breve torna-se uma pedra preciosa polida uma pérola pronta para ser usada isto ilustra que as substâncias estranhas permitidas por Deus na forma de adversidades provações doenças proveem a situação necessária para que entre em ação o nosso nácar as nossas qualidades piedosas que postas à prova pelas dificuldades são fortalecidas ampliadas realçadas fazendo de nós uma gema preciosa fulgurante uma verdadeira pérola e nós podemos ver vários exemplos de pessoas que conseguiram vencer vícios e adversidades por exemplo na questão da jogatina certo australiano disse que para ele durante anos a jogatina era uma absoluta obsessão ele apostava sete dias por semana e teria apostado mais se tivesse havido mais dias tomou dinheiro emprestado dos amigos que até passaram a evitá-lo depois de perder ele às vezes batia com a cabeça contra a parede e suplicava para sua esposa dizendo dê-me apenas 50 centavos eu sei que vou ganhar quando ele começou a estudar a bíblia ficou impressionado com o conselho de jesus em lucas 12 15 mantende os olhos abertos e guardai-vos de toda sorte de cobiça chegando à conclusão de que as suas apostas demonstravam extrema ganância este homem obrigou-se a parar podendo então usar seu salário em benefício de sua família ele soube apreciar mais plenamente o provérbio que diz a riqueza obtida por meio de tramas ou o dinheiro ganho no jogo de acordo com salmos e provérbios vivos diminuirá mas quem a junta pouco a pouco aumentará seus bens provérbios 13 11 e essa experiência está no livro Felicidade das Testemunhas de Jeová página 61 com relação ao fumo na Grã-Bretanha temos um relato de um irmão batizado de nome George que em 1987 já tinha 84 anos de idade inicialmente depois de terminar seu estudo bíblico domiciliar ele corria para outra sala a fim de fumar um cigarro havia sido fumante regular por 70 anos mas depois de estudar o capítulo 26 do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra nunca mais fumou George foi batizado tornou-se muito zeloso no serviço de pregação essa experiência está relatada na revista A Sentinela de 1º de janeiro de 87 página 5 e com relação a imoralidade sexual na África uma jovem disse que isso resulta em frustração e sentimentos de inutilidade Bem, as ostras que são produtoras das pérolas possuem inimigas naturais e um dos mais mortíferos é chamado de maré vermelha uma praga de venenoso plâncton vermelho alaranjado que se multiplica rapidamente e sufoca as ostras a palavra plâncton significa errante a lesma do mar um animal parecido a um caracol deposita ovos que eclodem em larvas de plâncton isto mostra que temos de ter cuidado com os plânctons venenosos deste sistema que simbolizam tudo o que é prejudicial para a nossa personalidade cristã lembre-se de que até mesmo quantidades mínimas de poluentes podem ter consequências desastrosas às vezes levam-se anos para os efeitos se manifestarem mas quando aparece ou quando aparecem pode ser tarde demais portanto mantenha-se limpo dos aviltamentos do mundo e permaneça limpo os doze portões da cidade da nova Jerusalém aquela figurativa cidade que aparece em apocalipse cada um deles tinha uma pérola de grande beleza e fazem lembrar a ilustração de Jesus que comparou o reino de Deus a uma pérola de grande valor todos os que entrarem por esses portões terão mostrado verdadeiro apreço por valores espirituais e todos os que viverem aqui na terra debaixo da administração de Jesus Cristo e de sua noiva que é a nova Jerusalém terão de ter qualidades piedosas comparáveis à beleza das pérolas portanto lute arduamente conforme insta Judas versículo 3 não desista por causa de erros imperfeições continue a exercer fé no sacrifício resgatador de Jesus Cristo transmita a verdade bíblica a outros sim mantenha-se limpo dos aviltamentos do mundo o men a amir a